E vem do coral, vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo A glória do Senhor Se a gente colocar A nossa bênção Fala essa mãozinha só Fala, que não é que não é que não é É que ele é feliz que está tudo bem Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo É que ele é glória do Senhor Se a gente colocar A nossa bênção Vai dar certo É que ele é feliz que está tudo bem A gente vai dar certo Só te movendo o seu porém Deus é bem-vindo A vida é bem-vindo Só te movendo o seu porém Mas se a gente quer se voltar A nossa bênção Vai lá por um céu Deus está de novo, a mulher Dê essa palavra Vai sem cura acontecendo aqui O Deus é uma manchada Mas a manchada é uma manchada A manchada é uma manchada A manchada é uma manchada Vai lá por um céu Vai lá por um céu Vai lá por um céu A manchada é uma manchada Vai lá por um céu A manchada é uma manchada A manchada é uma manchada Vai lá por um céu A manchada é uma manchada 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 Obrigado.